Bom, subversivo, beleza, né? Estamos aqui hoje numa live muito marena, que a gente estava afim de fazer há muito tempo, né? De expandir aqui para outras regiões do Brasil. E nada melhor que aproveitar as finais dos campeonatos estaduais. E a gente teve essa ideia de fazer uma live que chama A Um Passo da Glória, que é o embate entre o interior e a capital. Então, estou recebendo aqui o Vini Fonseca, torcedor do Tomense, que fez um jogo duro, encarou o Atlético de igual para igual no Mineirão na quarta-feira. E tem totais condições de reverter no próximo domingo e se sagrar pela primeira vez campeão mineiro o time do Tomense. Que conta aí com o Ibsen, com o Rubens, artilheiro do campeonato. E também vou conversar com o Carlos, que é torcedor do Caxias. O Caxias, Carlos, me desculpa, já rola até a bola para você me responder. Não sei se já tem algum título gaúcho. Mas o Caxias é um time guerreiro, um time grenar lá de Caxias do Sul. É uma cidade, a gente vai explorar isso aqui também, que existe uma rivalidade, assim como Campinas, uma rivalidade do interior bastante interessante. Ver o seu rival hoje na Série B, num cenário em âmbito nacional um pouco acima. Eu queria que o Carlos já iniciasse com ele. Me responde, senhor Carlos, o Caxias já foi campeão gaúcho. Qual a expectativa aí de reverter esse placar de 2x0 em cima do Grêmio? Então, o que a gente tem comentado bastante, primeiramente respondendo a pergunta sobre a expectativa. Que é muito possível sim, a gente acredita na possibilidade. O treinador do Caxias inclusive falou que o time vai para cima, ele não vai jogar para não perder. A gente acredita no título, a gente acredita que dá para virar sim lá na arena. A gente já foi campeão gaúcho, já respondendo também contra o próprio Grêmio, em Porto Alegre. Até hoje, teve três finais entre Caxias e Grêmio. Uma vencida para cada um. E agora a gente vai buscar e vamos vencer pela segunda vez e a primeira vez vamos ser campeão na arena. Desculpa aí. Eu e os técnicos. E, Vini, o que você achou do jogo do Mineirão? É uma experiência, assim, eu fico imaginando que é algo inédito para o Tomêncio chegar na final, para a torcida. Uma cidade, a gente estava falando aqui em Oaf, é uma cidade com pouco menos de 10 mil habitantes. Chega na final do Campeonato Mineiro, encara um gigante favorito ao título brasileiro de 2020. E com a questão da pandemia, infelizmente, com o estádio vazio. Fica aquele misto de orgulho, mas também a frustração de não poder estar no Mineirão, não estar podendo acompanhar aí logo. Boa noite, Léo. Boa noite, Carlos. Boa noite, o Kiko, aí, na retaguarda da técnica. E a todos que estão acompanhando também. Obrigado pelo convite, por estar participando pela primeira vez aqui no Futebol Subversivo. Eu vi nos stories lá do Instagram de vocês que algumas semanas atrás vocês trouxeram aqui um grande parceiro meu, que é o Tuca. Eu estou muito feliz de ver aquela lenda lá de Rio de Fora, do rock e do hard rock aqui da Zona da Mata, de Minas Gerais, né? Aquela, quando eu costumo dizer, o nosso desnaider da roça, né? Então, é o seguinte, cara. Eu acho que o Tom Bezos fez uma apresentação digna na quarta-feira, sim. Eu acho que os caras deixaram tudo que tinham para deixar em campo, né? Você vê que o time se postou muito bem, com uma postura interessante. Em nenhum momento ele se acovardou perante o Atlético Mineiro. Ele encarou de cabeça erguida. Em alguns momentos chegou a agredir, sim, o Atlético Mineiro. Sai na frente, né? Com um gol do Rubens, um pênalti. Que eu não sei como aquele imbecil do Fazekas não deu na hora. Ele precisou do VAR para dar aquele pênalti. E eu ainda tive a impressão que se fosse mais ou menos, ele nem dava, né? Porque ele ficou uns cinco minutos para perceber o óbvio, né? Que o Rubens foi abraçado ali por trás pelo Alonso. O Alonso chega a juntar as mãos no corpo do Rubens. É um negócio absurdo. E ele ainda pensando, né? Eu estava aí, não, mas eu vou dar esse pênalti mesmo. Meu Deus, como é que eu posso estar um pênalti? Não, vou me ferrar, mas se eu não der também, eu estou ferrado, né? Porque foi muito pênalti. Então, ele foi lá e deu, né? Então, no segundo, o jogo segue, o Atlético consegue fazer o gol de empate no Infelicidade do goleiro Felipe, que vinha fazendo grandes defesas, né? O Felipe que foi rebelado lá pelo Santos, naquele time que tinha o Neymar e tal. E acaba falhando, soltando a bola ali nos pés do jogador do Atlético. E o jogo vai caminhando para o seu final, até os 40 ali. Dos 40 em diante, o Atlético começa a se jogar muito para o ataque, até de forma bem desorganizada. Eu trabalho em rádio, né? A gente faz aqui as coberturas do jogo. Estávamos ao vivo transmitindo a final. Eu até dizia, olha, o Atlético está se lançando muito. E se continuar desse jeito, se o Tom Benci acertar um passo aí, bota um jogador na cara do gol. E aí dá até para ganhar a partida, né? E o Tom Benci até teve alguns ataques ali. Mas, infelizmente, no finalzinho do jogo, ele era lugar nos acréscimos dos acréscimos, porque o Fazecas tinha dado sete minutos. E o Atlético chega ao seu gol dos 52 e 30. E lá vai para o lado. O que gerou muita indignação aqui em torno. Muita indignação, até porque ele teve a oportunidade de encerrar a partida antes. A bola vai ao meio campo, ele poderia ter encerrado ali e não encerrou, né? Fica aquela impressão. É aquele famoso apito amigo, né? Da Federação Mineira, para os times da capital, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas nascido em Juiz de Fora. Acompanhei muito o Tupi, muitos times da capital iam jogar lá, também no Mineirão. E o que a gente vê era isso, né? E a crítica que a gente faz. Porque o futebol mineiro, ele... Não adianta você fortalecer só com o Zende Atlético. Porque até o próprio América, que era a capitã, ele também é prejudicado contra o Zende Atlético. E eu queria perguntar para o Carlos, como é que funciona aí no Rio Grande do Sul? Mesmo esquema? Grêmio e Inter é mais beneficiado pela arbitragem, pela federação? Olha, eu já vi acontecer, no Caxias e Grêmio, ainda no tempo do Olímpico, de, basicamente, o juiz só faltou mandar erguer a placa até empatar o jogo para ir para os pênaltis. Numa disputa que o Caxias sairia campeão do torno, inclusive. Mas é aquela coisa que a gente já chama, assim, do interior do Rio Grande do Sul, que pode, sim, dizer que a Federação Galte de Futebol, mas o FGF, na verdade, é a Federação Grenal de Futebol, onde eles sempre buscam beneficiar o time da capital e, de certa forma, sucateiam o futebol do interior, sabe? Tanto que aqui no Rio Grande do Sul existe um movimento que é muito forte, basicamente adotado por todos os clubes do interior do estado, seja da primeira divisão do Campeonato Gaúcho até a terceira, também conhecida como segunda dona por causa que tem a divisão de acesso, que é o Antigrenal, que é um movimento que surge na década passada e vem se estendendo até hoje, assim, pelos direitos do time do interior e por igualdade no futebol gaúcho. Boa. Ô, Carlos, mantendo aqui contigo o nosso bate-papo, essa semana, a nossa página, ontem, a nossa página vinculou um lance do jogo, do primeiro jogo da final, ao Léo Cruz, aqui, nosso amigo, petista também, gente boa, tá falando como cruzeirense tá na torcida pelo Tom Mércio. Torcida do Tom Mércio, eu acho que todo mundo que não é atleticano tá na torcida pelo Tom Mércio. Ô, Carlos, então a gente, voltando, né, a gente vinculou o lance do lateral, do lateral esquerdo do Bruno Ré, inclusive com passagens aqui por Minas Gerais, jogando no Tupi aqui, que o Renato Gaúcho ficou entrando na frente dele e tal. Como é que você enxerga esse tipo de lance, cara? Eu tô levantando essa polêmica, que hoje também tem muita discussão, né, questão de fair play, que esse tipo de coisa não cabe, de repente um Dibble é punido com cartão amarelo, é considerado desrespeito. Por mais que a gente, eu acho que a consciência aqui, né, a pessoa do Renato Gaúcho aí com seu pé lá na extrema-direita, né, apoiador do Bolsonaro, a pessoa que a gente repudia nesse aspecto, mas é uma figura do futebol, né, e agora como treinador ele mantém essa postura. Mas olha, a questão do Renato Gaúcho que, tanto ele, mas pode ter em campo também, da Alessandro, eles tentam mudar o ritmo do jogo de cada um da sua forma que for possível. Mas é a malandragem do futebol, né? É uma coisa que hoje ele pode fazer isso contra o Caxias, mas amanhã o Caxias pode fazer pra ele. Então, eu acho que o Caxias pode também fazer uso desses artifícios e faz parte do jogo, né? Não teria graça do futebol se tu não pudesse fazer uma alfinetada incomodar teu adversário também. Eu acho que então todo mundo está sujeito a sofrer com isso, mas ao mesmo tempo todo mundo tem a possibilidade de fazer quando tiver oportunidade. Não, é isso mesmo. A gente só espera que se for ao contrário, que não haja uma punição, né? Que um treinador do Caxias não tomasse um cartão fosse levado da mesma forma que foi com o Renato. Ou que ele não reclame, né? Caso façam isso com o jogador do Grêmio futuramente, né? Pois é. O Cruzeiro, por exemplo, está enfrentando uma realidade, né? Um time de Série A que está jogando a Série B foi eliminado agora da Copa do Brasil pelo CRB e já saiu falando, né? Gramado ruim, vestiagem sem luz, começa aquela... É a realidade, né? Dos clubes do interior e, de certa forma, eu nem acredito muito nessa reclamação. Acho que ele deve ter tido um belo do exagero. Vamos voltar aqui para o confronto de Minas Gerais. Mas posso fazer um comentário para o CRB? Que o Cruzeiro, ele pode ter tido todas essas questões, mas essa questão também afetava o time do CRB, então não teria uma desculpa para o Cruzeiro estar fazendo esse pedão dentro de campo no mesmo campo que o CRB estava jogando. Isso é desculpa do Cruzeiro. O Cruzeiro está dando essa desculpa como se o CRB fosse um clube de quarta divisão. Não, o CRB é um clube de disputa a mesma divisão que o Cruzeiro está jogando. Será que não temos o que lembrar isso para eles ou não? É, me parece também que é mais uma desculpa ali, né? Sempre tem aquela desculpa quando o time grande é eliminado, né? Não que o CRB não seja um time grande, é um time que joga a Série B aí há muitos anos. E hoje está no mesmo patamar mesmo do Cruzeiro. Inclusive, ouso dizer que o Cruzeiro está mais próximo numa Série C do que o CRB. O Cruzeiro com toda a desorganização que está tendo aí administrativa. Mas, retornando aqui para a nossa final de Minas, o time do Tomé ele, a princípio, ia jogar o... ia fazer o uso do mando de campo, né? Na Independência. E depois teve essa... a direção optou por mandar o jogo no Mineirão. Mas, independente do palco, né? Independente ou Mineirão, o que gera, sempre gera uma discussão aqui, é que quando chega nas finais do Campeonato Mineiro, os clubes do interior têm essa tendência de inverter o mando de campo, né? De trazer o jogo da final aqui para Belo Horizonte. Salvo raríssimas exceções de semifinais, digo, o Juiz de Fora e Patinga, acho que o Berlândia que mantém os seus jogos nas suas cidades, todos os demais clubes, né? O próprio Tom Bense já disputou o semifinal, mandou, fez essa inversão de mando de campo. Como que a torcida se sente, assim, quando chega nessa... nesse filé mignon do campeonato nesse semifinal, final, e tirar o direito do torcedor de ver o seu clube aí na sua cidade? Só antes de finalizar, lembrando que Tomos eu acho que teria limitação legal, né? Por causa da capacidade do estádio, mas você tem Muriáer que é muito perto de Tomos, muito mais perto do que Belo Horizonte. Bom, na verdade, também é uma questão de regulamento, né? Como você bem lembrou aí agora, o regulamento diz que em caso de semifinais contra uma equipe da capital e em finais, independente do adversário, uma partida deve ser realizada num estádio com no mínimo acho que 10 ou 15 mil pessoas, né? E agora, esse ano, também inventaram a questão do VAR, né? Então, o estádio tem que estar preparado ali para receber a sala do VAR. Então, isso que impossibilita. Olha, a gente tem que entender a realidade do clube, né? Com essa questão de inversão de mando de campo, principalmente com o que você citou talvez já fez em anos passados, mas fez na primeira fase, né? Quando foi enfrentar o Cruzeiro, por exemplo, em Paquinga, ou o próprio Atlético que já enfrentou o Jair Muriahé também, é questão de grana, né? Os clubes recebem uma cota de televisão muito baixa, né? A Globo paga 13 milhões para o Cruzeiro, 12 para o Atlético, 9 para o América e 900 mil para os times do interior. É uma disparidade muito grande. Se você tem a condição, por exemplo, levar um Globo para a Empatinga que tem uma torcida maior, né? Para a Cruzeiro e a Atlético te gerar uma renda, o ano que o Cruzeiro jogou em Empatinga contra o Tom Besse, o Tom Besse jogou, né? Perdão, foi, gerou quase um milhão de renda. Então, é um dinheiro que aí você consegue sustentar o clube por alguns meses. A mim não me incomoda essa questão, porque eu, como também já para o Tom Besse, nesse negócio de futebol há muitos anos, ele sabe que a realidade é dura para você manter uma equipe competitiva numa cidade do tamanho de Tom Besse, em que não tem empresa, não tem nada para patrocinar. O Tom Besse, ele é bancado pela empresa de futebol do Eduardo Urano, que é um empresário do futebol e tal. Ele que mantém o clube, essa parceria que já dura 20 anos. Então, é isso. Se você tem a oportunidade de levar e fazer uma renda, paciência. Agora, já teve anos que o Tom Besse bancou. Esse ano eu vou jogar em casa porque o time é bom e eu tenho condição de bater neles. Foi o que ele fez esse ano com o Cruzeiro. O Cruzeiro veio aqui e tomou sapeca. Então, há anos e anos. Há oportunidades e hipóteses. Certo. Lá em Caxias do Sul já não ocorre tanto, até pela estrutura da cidade. A cidade tem dois estádios, cada clube tem o seu estádio com capacidade para receber jogo de Série A, inclusive. Sim, inclusive são dois estádios muito bons e tem uma história muito interessante que era para o Juventude seu primeiro time de Caxias do Sul disputar uma primeira divisão porque o Caxias não tinha um estádio do tamanho adequado para a disputa na época, na década de 70. E o Caxias construiu um estádio em tempo recorde, o próprio estádio que na época botaram 35 mil pessoas também. então não é um estádio pequeno, é considerável para o nível de, por exemplo, você pega o time que disputa a Série D e a disparidade, mas não são estádios ruins, são estádios muito bem estruturados hoje em dia, são estádios bons, tanto que estavam entre os melhores do Brasil antes das arenizações que tiveram, então dá para dizer que aqui tem essa estrutura e que a gente costuma normalmente a dupla Cajú botar muita pressão e aqui dificilmente a gente tem o hábito de perder para a inteira e para a Grêmio na cidade, as ambas equipes. São jogos duros, né? E deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, do Rio Grande do Sul, como que está a questão do consumo de cerveja dentro dos estados? Está liberado? Ainda está suspenso? No futebol aqui do Rio Grande do Sul, eles não têm essa possibilidade, a gente não tem mais essa possibilidade de consumo, embora a gente saiba que a galera sempre vai dar o jeito de entrar com alguma bebida, a galera sempre vai dar o jeito de beber antes do jogo, então o que não vai mudar o comportamento do torcedor no estádio, né? Então, de certa forma, é uma coisa que não vai mudar. Daí, pode argumentar dizendo que beber durante o jogo depois tu vai voltar para casa, mas depois do jogo é só tu sair ter um posto de gasolina com a cerveja sempre em promoção em dia de jogo na frente. Verdade. O Vílio, eu já sei porque é aqui em Minas, é a realidade também que eu vivo. A cerveja é permitida fora da arquibancada, mas dependendo do estádio, basicamente, na arquibancada, como no Independência, dependendo do estádio, você não vê o jogo, como em Juiz de Fora, também no Mineirão, que é debaixo da arquibancada. E a gente, eu estou perguntando isso, a gente teve até uma live aqui, recentemente, no Futebol Super Sil, fazendo essa discussão, porque tirar a cerveja do estádio, você quebra cada vez mais com a cultura do trabalhador que vai na arquibancada. Você começa a valorizar essa cultura do pay-per-view, do cara ficar em casa, assinar um pacote de TV a cabo, e a realidade brasileira, do assalariado, não é essa. Então, o cara vai perdendo o seu direito de sentar no cimento da arquibancada, de tomar uma cerveja no domingo, vendo futebol, e isso acaba tirando esse trabalhador do futebol profissional e leva para a várzea, né? Então, o cara começa a achar mais divertido e no domingo de manhã vê lá os campeonatos amadores, onde ele pode soltar foguete, assim, nesse utilizador, tomar cerveja, fazer churrasco. Não adianta nada, o cara que bebe vai encher o pandu, antes vai entrar bêbado no estádio, mas vai entrar do mesmo jeito. E as brigas que a gente tem, os problemas que a gente tem dentro do estádio não são relacionados à cerveja. A cerveja, ela gera, de vez em quando, aquela briga pontual, que rapidamente é controlada, é separada, é o cara que bebeu um pouco a mais, aí mexe com a mulher do outro, e rapidamente se resolve. As rixas de torcida, que também estão cada vez menores, não tem ocorrido, não tem nada a ver com a questão da bebida. Então, fica mais uma vez a nossa posição aqui, pela volta da cerveja nos estádios, pela volta do futebol raiz. Aqui sempre foi liberado, aqui sempre foi liberado. Mas daí eu tenho uma dúvida, até quando era proibido. Não, ainda, teoricamente, ainda é proibido, só que a gente sabe que isso depende da fiscalização do local, né? Andou alguns anos aí, quando, uns poucos, poucos anos, duas temporadas. Então, quer dizer que a gente, uma boa viagem para fazer, para acompanhar seu time fora de casa, quer ver futebol tomou cerveja, vem para o Meidão, que aqui é de boa. E a cerveja é de boa. Parabéns aí para o Tomense, que é isso aí que a gente quer mesmo nos estádios. É que o futebol seja um entretenimento, né? Que a pessoa pode chegar antes, tomar uma cerveja, fazer um churrasquinho, fazer a resenha, é isso mesmo. e dentro do estádio, assim, da própria estrutura do estádio, só que pular de fora, tem um bar. Então, a hora que você entra, você chega no estádio, tem um bar, se você quiser sair do estádio, continuar do mar, você continua no bar. Eu imagino que em Tom, você deve ter uma boa cachaça também, né? Não só assim. Tem, claro, Minas Gerais, mas que lugar de Minas não tem boa cachaça? O campeonato mineiro, chegando agora na reta final, eu acho que o time do Tomense, ele já pode ser considerado o time vencedor, já é campeão mineiro do interior, perdeu somente o jogo na primeira fase para o América Mineiro, foi perder agora na final para o Atlético, tem duas derrubas no campeonato, tem contestado, tem também o artilheiro do campeonato, Rubens, Grandão, um artilheiro um pouco diferente, foge do estereótipo do centro-avante baixinho. A moda antiga, né? Exato, exato. Me lembrou o atacante que entrou ontem no jogo contra o Atlético-Goianiense do São José também, Grandão, mais de dois metros, o pessoal até brincando na transmissão, que era o Peter Kraut, brasileiro. Mas como que você vê essa ascensão do time do Tomense em nível estadual e também franco-candidato ao acesso à Série B do brasileiro? É uma evolução que vem acontecendo ao longo dos anos, né? O Tomense começou a disputar futebol profissional lá pelos idos de 2004, 2005, numa fase em que você poderia, você podia jogar, no caso, o módulo 2, que é a terceira divisão, né? E folgar dois anos. Então, Tomensei entrava, aí ganhava a divisão, obtinha o direito de disputar a divisão acima, mas abria a mão porque não tinha uma estrutura física ainda que comportasse todo o esquema de um futebol profissional, né? Ao longo dos anos, a equipe foi evoluindo, foi se adaptando, reformou o estádio, aumentou a capacidade do estádio, e aí começou a jogar as divisões de acesso ano após ano. Foi ganhando aquele ritmo, né? Foi acostumando também o torcedor, que aqui em Tomense tinha muito aquela coisa, ah, mas os caras também, montam esse negócio tão bem, vocês só vão ganhar dinheiro, os caras não querem nada de futebol, não, vocês são trouxas aí de ficar indo para o estádio, acompanhando esse time, não vai dar nada, você não. Aí o nada está aí, daí tem um estádio para três mil e poucas pessoas que, sei lá, é quase metade da população de Tomense, ficar lá, tem um centro de treinamento em construção, mas que a parte de campo já está completamente completa, lá tem quatro, cinco campos de primeiro nível e um projeto de construção de hotel, de parte social, então o clube está se estruturando, né? O jogador Tomense, ele tem tudo da melhor qualidade, hotel bom em viagem, ônibus bom, mora bem aqui na cidade, alguns em casas alugadas pelo clube, outros no próprio hotel, que é do presidente do clube, presidente do Leandro Gavioli, né? Então o jogador do Tomense, ele não tem nada a reclamar e recebe em dia, recebe em dia, é um dos poucos do clube do interior que paga em dia. Então, jogador do Tomense, vem pra cá, jogador do Tomense mesmo, todo o elenco. Alguns moram em Carangola, né? Que é uma cidade próxima aqui, 20 minutinhos, né? Geralmente alguns que tem Firefield também, o Calde Escola, essas coisas todas, né? Mas o Grosso mesmo mora em Tomense, o jogador do Tomense tem toda a estrutura pra desenvolver e outra coisa, tem tranquilidade também, se você quiser zonear, pode zonear, desde que em campo ele corra, eu não tô aqui pra ser babado de jogador, costumo falar, esse bom vier, eu tô me servindo com eles, mas dê a resposta em campo. Não, tá certo. Caxias do Sul, o Caxias ano passado ficou, faltou pouco, faltou um jogo pra subir pra Série C, caiu diante do Manaus, né? Manaus até foi uma surpresa, treinado pelo Hélio do Farjado, que é também aqui de Minas Gerais. Como é que tá a expectativa aí de trilhar novamente essa Série D, essa Série D é ingrata, né? É de grupos, depois você tem que encarar aí três mata-mata. Agora tá pior a Série D. Aumentou as fases de grupos, mas a gente segue na expectativa, a gente sabe a qualidade que essa camisa, o peso que tem essa engrenagem, que representa até mesmo os operários que trabalham na metalúrgica da cidade. A gente tem essa noção que o Caxias sempre foi o time que se destacou no interior do Brasil, no interior do Rio Grande do Sul, principalmente, e que o nosso futebol consegue bater de frente no nível de Série D com a maioria das equipes. A gente tem um pouco de azar, inclusive, no ano retrasado também, a gente caiu para o 13 da Paraíba na última fase. Passamos no Rio de Berlândia, de Minas Gerais, para chegar nas quartas de finais, e eu, no desespero, numa loucura, por exemplo, que eu tive naquela época, comecei a juntar a grana e fui para a Paraíba assistir o jogo. Mas a resenha é para o resto da vida, esses rolês atrás do time é sensacional. Eu me lembro também, contando casos aí que não subiu, eu também entrei, cara, de um dia para a noite, o Tupi caiu da Série B para a Série C, aí no ano seguinte ele disputou o acesso novamente com o Fortaleza, Fortaleza agarrada há 10 anos na Série C, pô, eu fiquei naquela, cara, vamos nesse jogo, vamos, vamos, na véspera, eu decidi morrer, fomos parar lá em Fortaleza, um bate-volta de 24 horas, assistimos o jogo, foi assim, de manhã na praia, tomamos cerveja, viu o jogo, voltou para mesmo, e longe para caramba. Mas é um rolê legal para caramba, né, velho, assim, quando vem com a vitória é melhor ainda, mas eu imagino que tem uma galera que foi para Manaus também, não? E o Tupi subiu nesse ano com o Fortaleza, né? Não, o Tupi não subiu, cara, o Tupi foi garfado, perdeu lá no Castelão, botou uma bola na trapa contra o 0x0 e depois perdeu o João Azea, e em Juiz de Fora foi garfado, assim, naquela, naquela questão que a gente estava falando, a tendência é sempre para o time maior na arbitragem, e não subiu mais ali, depois ali caiu para a Série D, da Série D caiu no Mineiro e hoje o Tupi é um caso a par de má administração que o clube está praticamente fechando as portas. Mas, comentando agora a situação do Tupi... Fala de Manaus aí para a gente, cara. Olha, de Manaus teve uma rapaziada que deu de tudo, de grana, sabe, o máximo possível e, poxa, a galera trabalhou, deu a vida, deu a vida para ir para assistir esse jogo, o Caxias tinha ganho o primeiro jogo e na disputa falaram que eles foram apedrejados, que eles não foram bem recebidos pelos torcedores do Manaus, que muitas vezes tem boatos também que ameaçaram os jogadores do Caxias e a arbitragem do jogo, inclusive está relatado na súmula da partida, não deram um pênalti para o Caxias, teve um gol do Caxias que aparentemente estava em posição legal, mas eu acho muito por medo da arbitragem eles não deram o gol, expulsaram os jogadores do Caxias também, então esse jogo dá para dizer que foi meio que roubalheira, mas de certa forma o Caxias e a CBF têm o histórico, aquele jogo que nunca acabou com o Figueirense, por exemplo, que a torcida do Figueirense invade o campo e na verdade era para o Caxias chegar na Série A naquele ano, ou esse ano mesmo contra o Botafogo que duas vezes a bola encosta na mão do zagueiro do Botafogo dentro da área e o juiz não dá o pênalti quer dizer, então de certa forma a gente se sente prejudicado pela CBF e é uma denúncia assim aqui no futebol de certa forma eu acho que os times do interior quando a CBF não vai com a cara é sempre prejudicado, mas uma questão da tupia que eu queria comentar também que tu percebe como é que uma falha ou um roubo pode prejudicar toda a caminhada de um clube onde pega por exemplo também a portuguesa que teve problema com o Fluminense e olha como é que ela acabou hoje eu vou te dar um exemplo novamente a gente fazendo a ponte com o Tupi não aconteceu mas poderia ter acontecido foi quando o Tupi caiu da CLC para a CD e voltou do caso do massagista do esquerdinha você imagina que a decisão de campo foi pela vitória da presidência a classificação da presidência depois do tribunal esportivo que excluiu a presidência do campeonato porque aquela bola não tinha ali negável que ela entraria a bola já estava lá dentro não tinha outra hipótese se não fosse o massagista tirando então você imagina se com essa intervenção o Tupi fosse eliminado quer dizer hoje de repente estaria até melhor do que está mas depois daqui o Tupi chegou a Série B do brasileiro então eu estou entendendo o que você está dizendo de repente um lance ele prejudica todo o planejamento de repente o clube investiu um pouco mais dinheiro naquele ano e depois não tem perna para manter isso ou então investiu numa Copa do Brasil na perspectiva de fazer caixa e depois não consegue se manter financeiramente numa Série D numa Série C que não são tão rentáveis e eu quero aproveitar e fazer esse gancho Copa do Brasil acho que é um dos campeonatos mais importantes para os clubes do interior porque ele pega ele bota em pé de igualdade em primeira e segunda fase de jogo único um time sem divisão quarta divisão com um time de Série A e muitas vezes a gente vê a zebra rolando ali ou até mesmo sendo superior dentro de campo no time do interior e um milhão na primeira fase depois dois milhões isso faz uma diferença absurda nos cofres vocês mesmos você acabou de citar fizeram um jogo duro quase passaram pelo Botafogo hoje estaria aí jogando com o Paraná que também seria de gol para igual não seria nada absurdo o Caxias passar também do Paraná caso tivesse passado o Botafogo como é que vocês enxergam aí vocês dois tanto torcedor do Tom Benz quanto do Caxias porque chega no estadual você tem que fazer aquela escolha você classificou Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro de Série D no caso da Tom Benz não porque está na Série C já mas já teve que fazer a escolha algumas vezes mas no Rio Grande do Sul dá vaga direta para os dois campeonatos inclusive ah bacana não tem que ser feita a escolha você joga os dois legal exatamente não tem essa escolha não eu nem que obrigado a disputar dinheiro na Copa do Brasil eu acho que a Copa do Brasil ela poderia ser muito mais expansiva do que ela é hoje eu faria uma modificação logo de cara todas as equipes da primeira até a quarta divisão teriam vaga é a primeira mudança eu mudaria esse critério de classificação por resultado em Campeonato Estadual porque às vezes você pega você falou um time sem divisão mas aí ele faz uma boa campanha no Campeonato Mineiro ou no Campeonato Caújo sei lá e às vezes o time que está que tem uma divisão por exemplo o Tom Benz que tem uma Série C que disputa todo ano ali às vezes não pega às vezes não fica ano passado talvez foi quinto colocado no Campeonato Mineiro e ficou fora da Copa do Brasil né entrou eu nem lembro quem entrou enfim então eu acho que ela é um pouco injusta ela poderia ser um pouco mais democrática nos moldes do que acontece com a Copa da França por exemplo ela tudo bem no modo ele comparar o território nacional com o território francês mas por lá essa proposta sua essa proposta sua é bem legal porque ela por exemplo na Inglaterra você tem a Copa da Liga que pega os times que tem divisões nacionais as principais divisões e a Copa da Inglaterra que aí pega tudo quem quiser jogar joga é democrático inclusive pelo tamanho do Brasil os clubes que existem a gente vê você imagina o cara fazer futebol no interior do Acre o cara tem que suar sangue ali é muito amor mesmo ao esporte então assim o Brasil caberia tranquilamente tivesse 10 divisões que de repente da quinta divisão para baixo fosse regionalizado entendeu mas que desse o direito de todos os times ter calendário cheio o ano todo o Caxias por exemplo finalista desse ano do Campeonato Gaúcho se ele não tivesse se classificado no ano passado para a Série D ele poderia fechar as portas agora e voltar só ano que vem é um absurdo o time desadicional a classificação da Série D ela é do ano corrente não? já isso é antigamente mudou agora é se tem que classificar nesse ano para o ano que vem então eles mudaram até isso já tem uns 2, 3 anos que isso mudou é até o nível de qualidade da Série D porque o time monta um elenco forte no ano os times de Série C e de Série B veem esses jogadores ali levam para a disputa já que ele não vai jogar Série D e com essa movimentação de jogadores eles não vão voltar e tu vai ter que montar uma outra equipe sem entrosamento para te juntar uma Série D muitas vezes é a realidade dos nossos adversários mas uma questão que eu voltando para a Copa do Brasil é que eu vejo no início do ano o presidente do Caxias informou que de repente ano que vem a gente não consiga ter mais futebol é um risco que o Caxias passa sabe de existência e quer ou não quer a gente teve o jogo da final do primeiro turno contra o Grêmio onde a gente se sagrou campeão no gauchão mas a gente não conseguiu fazer renda com a partida ali a gente de certa forma é muito prejudicado e daí pega essa questão do Batafogo então por exemplo como é que para o time de Série vai fazer falta assim sendo que ele ia pelo menos ter o pênalti não sabia se ia ser gol mas ia ser justo pelo menos a partida dar o pênalti para o Caxias bater ia ser uma oportunidade para o Caxias também caso convertesse que era muito provável de disputar contra o Náutico e ver quem se sairia melhor entendeu é um espaço de visibilidade para o time e o time precisa também disso para conseguir manter poxa imagina para uma criança estar vendo o Caxias na TV por exemplo já que não vai no estádio pelo menos ela pode ter o mínimo de apreço com o Caxias deixar de ser só Inter e Grêmio Inter e Grêmio Inter e Grêmio de vez em quando o Juventude volta e meia o Brasil de Pelotas também a gente tem hoje também do Sul o Ipiranga na Censê e o São José o São José é um caso até a parte acho até interessante porque ele é um clube de Porto Alegre mas que diferentemente por exemplo aqui de Belo Horizonte que a gente tem o América Menino que tem a sua torcida a torcida menor do que a dos outros dois clubes aí não a média de público de São José é de 70 pessoas é de menos de 100 pessoas e um estádio de bairro mesmo e grama sintética acho que foi uma das primeiras gramas sintéticas do Brasil do futebol profissional mas o São José tem aquela questão que é o time do bairro e de certa forma o bairro as gerações mais velhas daquele bairro são muito apegadas ao São José é o Zequinha que é o apelido legal e os meus ali são muito fanáticos pelo São José e eles não tragam o São José por nada então é uma coisa que é bonita a resistência deles do futebol contra o Dupla Grenal sendo que o São José por anos e anos foi uma das potências do futebol gaúcho e de Vâncio e José se reerguendo uma coisa bonita mas por um mesmo tempo o outro clube seria o Cruzeiro mas o Cruzeiro saiu de Porto Alegre ele mudou a sede para conseguir se manter porque competir com a Dupla Grenal era brabo já teve um tempo também que tinha o Canoas que era da cidade bem colada do lado não existe mais o próprio Porto Alegre embora seja do cara direitoso o Assis irmão do Ronaldinho fechou as portas então não tem como tu competir muito e o São José consegue se destacar entendi mas é triste para o Caxias ver hoje o São José que era o time que não tinha divisão muitas vezes jogando na Série C e a gente na Série D a gente sempre foi a terceira força do Estado entendi Vini a gente teve uma possibilidade um curto período de tempo com a Zona da Mata de Minas Gerais que passou bom tempo sem ter nenhum time na primeira divisão com vários times a gente tinha o Tupi o Tupi o Tupirambás a Tombense da primeira divisão o Tombense me perdoa e o Nacional de Mureaena no Módulo 2 também ali disputando acesso também o Figueirense de São João Bel Rio um pouco mais distante mas também Zona da Mata e acabou que hoje o representante da Zona da Mata é o Tombense inclusive no Senado Nacional e aí me vem dois questionamentos apesar de ser Zona da Mata não está tão próximo de São João de São João do Rio de Barbacena também costuma ter de clubes disputando o campeonato profissional mas como que se dá essa rivalidade com o Nacional de Mureaé que já é mais próximo e já tinha menos uma segunda pergunta a gente ouve falar muitas vezes que o Tombense estuda construir um estádio em Carangola mudar de município me lembro sempre do Ituiutaba que na hora que subiu para a Série C depois que chegou a Série B mudou de Ituiutaba para Varginha e mudou o nome do clube inclusive virou bom esporte bom, vamos lá vamos começar pela questão do estádio que é um pouco mais digamos um assunto um pouco mais melindroso essa história do estádio em Carangola isso foi uma jogada de um digamos um espertalhão que hoje é o prefeito de Carangola um ex-deputado né que está lá e tal ele chegou para o Lânio e virou olha eu quero construir um estádio aqui meu sobrinho é deputado também ele vai dar um apoio vai servir também de bandeira para ele tentar a reeleição se eu construir um estádio você invoga aqui o Lânio vai falar uai eu preciso de um estádio meu objetivo é subir para a Série B e subindo para a Série B eu preciso de um estádio de 10 mil pessoas no mínimo se você construir a gente invoga mas aí você falou em mudança de sédio a estrutura toda continuaria aqui em Tomás o Lânio continua tudo em Tomás só jogaria na cidade só o estádio porque é uma cidade que há 20 minutos de Tomás e cai entre nós se saísse esse estádio mesmo se isso aí fosse realidade seria perfeito para o suceder do Lânio porque o Lânio subindo para a Série B vai ter que achar um lugar para rodar na pior das hipóteses vai ter que ser Guriaheia na pior das hipóteses pode ser empatinga pode ser até vir de fora então vai ter que ter um estádio maior caso chegue um dia chegue a hora que chegue na Série B então se esse estádio fosse sair para nós seria a mão na roda minha opinião não sai já não sairia antes agora que não sai mesmo então para mim isso aí foi apenas uma jogada eleitoreira do cidadão eu não vou falar não vou dar moral para empecil mas a questão de rivalidade é óbvio que existe uma rivalidade entre Tom Besse e o Nacional até porque o Nacional ele tem uma história profissional maior que ele também é um time aí que na década de 60 70 jogava o Campeonato Mineiro até com certa frequência e o nacionalismo torcedor nacionalismo ele se orgulha de dizer que o Nacional nunca caiu o Nacional parou de disputar o Campeonato Mineiro por falta de condições a época do futebol acabou ficando caro demais o Nacional não teve recursos para se manter ali as atividades ficou afastado verdade um tempo voltou para a construção do novo estádio Soares de Azevedo que aliás o único time que venceu sim e o único time que venceu o título no Soares de Azevedo é o Tom Besse isso deixa na solaria o pé da vida mas é a verdade contra o Brasil de pelotas e o Nacional está tentando se reguer tentando voltar para o módulo A do Campeonato Mineiro está em segundo hoje no módulo 2 está fazendo uma boa campanha deve voltar agora o campeonato agora é uma questão que a gente tem que ficar de olho também porque o protocolo lá não me parece uma coisa muito segura estão deixando a cargo dos clubes a questão de fazer os exames eu estou sentindo um cheirinho no ar que vai dar cagada esse negócio mas enfim a Federação Mineira que é uma federação muito pobre ela não pode fazer um acordo com o hospital e bancar porque a Federação Mineira realmente não tem recursos eles estão muito pobrinhos estão latindo no quintal para economizar cachorro nossos queridos da Federação Mineira então vamos deixar tudo a cargo dos clubes agora é natural que tem essa rivalidade mas diminuiu com os anos diminuiu um pouco mas óbvio que tem tem gente lá em Gugliaé que não gosta do Tom Bess como tem gente dentro de Tom Bess também que não gosta do Tom Bess é o que obriga o cara a gostar você quer gostar gosta você quer ir no estádio você vai se viver se você não quer fica em casa encostando o saco mas não enche a porra do saco também é o cara que fica feliz quando o time se dá mal não é só para falar eu falei que não vale nada isso tem em qualquer lugar eu vou rolar a bola aqui para o Carlos chegou uma pergunta para ele mas antes disso queria só falar aqui da galera que está comentando o Ronald Sorriso ele está acompanhando o Vini é o Kiko Alfred tia Anginha Oliveira Gilberto Paulino Grande Cana porra minha mãe entrou na live minha mãe mandando um monte de mensagem é mó vergonha chegou aqui a mensagem ô cara e eu já vou te fazer essa pergunta já fazendo quase uma intervenção parece que vocês tiveram um caso e um problema no centenário para entrar com a bandeira na quarta-feira e isso tem acontecido porque o movimento de torcidas de esquerda o movimento de torcidas antifascistas cresceu muito no último período principalmente com essas mobilizações nas ruas começando pela Gaviões da Fiel aqui em Belo Horizonte as torcidas de Atlético do Rio da América colocaram mais de 3 mil pessoas nas ruas por três semanas seguidas e aqui em Belo Horizonte a gente tem um cenário positivo no jogo da final agora quarta-feira a resistência alvinegra conseguiu colocar diversas faixas e bandeiras dentro do Mineirão ao lado da Galocura sem problema nenhum com a palavra antifa mesmo sem problema nenhum a torcida do América Mineiro tem um belo bandeirão da Marielle que é levado para o Banco do Parque do Banco do Banco do Banco isso antes desse movimento já desde o ano passado mas a gente tem casos em Goiás foi censurado a Dragões Antifas das Notas Goianiense teve uma censura também na torcida do Goiás Antifascista e agora esse caso com vocês queria que você contasse aí para a gente o que aconteceu então aqui em Caxias do Sul é uma cidade muito conservadora e em algum momento a gente percebeu que estava na hora do Caxias ter o seu grupo antifascista organizado e a gente eu, alemão da Osoto decidimos fundar então o Granatifascista e a gente consegue incorporando mais pessoas e com isso tudo a gente tinha o pessoal do Caxias Antifascista que era de tempos atrás muito tempo atrás os camaradas que são anarquistas e poxa trocando ideia com eles visitando eles eles fizeram a faixa da Marielle de presente para nós para a gente poder usar a gente levou para a manifestação e já deu muito problema inclusive uma nota oficial do clube falando que não representava mas daí a gente foi lá discutiu com a direção do clube conversou e o clube começou a ficar tipo tá, não enche o saco mas a gente também não vai encher daí mas daí quando a gente bota ali para a gente conseguir ter a nossa representatividade a única faixa que a gente tinha até o momento a faixa que de certa forma era uma cobrança a gente tinha botado ali no escanteio e os caras queriam arrancar tanto que depois que a gente saiu eles não tiveram a coragem de arrancar quando a gente estava lá quando a gente sai eles vão lá e tiram a faixa entendi mas devolveram depois o material olha a gente teve a sorte que o pessoal da Falange Granar inclusive um abraço para o pessoal da Falange o pessoal da torcida organizada do Caxias se ligou de por exemplo não deixar as pessoas rasgarem eles cortaram tiraram da grade para nós porque senão eles rasgariam a faixa para não danificar o material legal parabéns para a Falange fica já o convite a galera da Falange se estiver assistindo quiser bater um papo mandar um vídeo legal da torcida para a gente postar nas redes do Futebol Super Silva com certeza a gente dá essa moral inclusive a Falange Granar esse ano faz 26 anos de história já então é uma história junto com o Caxias queria mandar um abraço para eles por causa que quem anima que bancaram no Centenário quem que faz a festa quem é que faz todo o povão cantar junto é eles então sensacional o papel de vocês no Centenário eu gosto eu gosto eu gosto bastante deles bacana não tem nenhum posicionamento político construído eu acho que tem que valorizar também as torcidas organizadas que é uma coisa que esse governo vem atacando sim a maior possibilidade desse governo o futebol sempre foi tido como instrumento de alienação e essa mobilização das torcidas agora até nessa lacuna até que as principais centrais sindicais deixaram com essa questão de usar o isolamento social como instrumento de luta e tal até na minha visão um pouco equivocado as torcidas organizadas ocuparam o espaço e provaram que não que não eram só as torcidas antifas que estavam nas ruas aqui em Belo Horizonte tinha muito companheiro aqui da da máfia azul da da Galocura no Rio de Janeiro também a gente teve uma nota da torcida jovem do Flamengo a Gaviões da Fiel em São Paulo acho que é o melhor exemplo a Gaviões da Fiel foi pra rua mesmo botou a cara porque as torcidas organizadas elas surgem no Brasil no cenário de ditadura militar de enfrentamento ao direito de reunião a raça rubro-negra a Gaviões da Fiel a Gaviões da Fiel interviu diretamente na Direta Já então as torcidas organizadas elas passam a se reencontrar com a sua própria história nesse momento e a torcida organizada ela é estereotipada com essa questão da violência mas são casos isolados as rixas na grande maioria é o que dá vida às arquibancadas o que todo mundo gosta os bandeirões fogos os cantos até quem critica torcida organizada sabe todas as músicas porque o futebol não faz sentido tá chato pra cacete ver futebol sem torcida tá muito chato faz parte da cachaça que é o futebol do que a gente gosta e pra gente até poder encaminhar aqui pra finalizar eu queria tirar continuar nessa linha das torcidas principalmente com o Vini que é do Tombos é uma cidade menor tá se inserindo com grandes confrontos em âmbito nacional Copa do Brasil Brasileirão CLD CLC e também com os grandes aqui de Minas Gerais vocês já tiveram problema com com torcida visitante em Tombos? Não aqui em Tombos não nunca tivemos problema pelo contrário né aqui a gente costuma receber bem o mundo que tem né junta antes do jogo toma cerveja junta depois do jogo toma cerveja o próprio alemão que ele citou aí foi um camarada que esteve aqui em Tombos a gente esteve junto lá um bom tempo né ele veio sem saber como que ia voltar sem saber o horário de ônibus né então nós chegamos a levar na rodoviária pra ter o horário de ônibus e tal ficamos tomando cerveja foi ele até a hora dele pegar o busão também então um abraço pra ele aí não sei se vai lembrar mas fica aí o revisto aqui a gente costuma ter essa 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 junção né fazer a política da boa vizinhança né geralmente quem dá quem dá problema aqui é a galo carinhosa e meia dúzia ali e tal costuma ser meio abusado mas a gente olha se agora tá em outro patamar né é acho que eles vão ficar há um tempo sem vir aqui viu cara agora pra você a pergunta é um pouco mais específica cara é Caxias do Sul igual eu falei no início ela vive uma realidade cara que é porra bacana pra caramba que são cidades do interior que tem dois clubes ativos competitivos é me lembra que agora Campinas é Patos de Minas aqui em Minas Gerais com RT e Mamoré e eu acho que Caxias do Sul é uma das principais né cara com Juventude e Caxias como que é essa relação aí cara das duas torcidas rola muita rixa tem um respeito como é que é conta pra gente olha vou te dizer que existe uma rivalidade que é enorme que eu não queira Caxias e Juventude não é um jogo não é um clássico é uma guerra pra ser disputada dentro de campo e fora pra quem canta mais mas de certa forma confusão é uma coisa natural quando tu tem uma rivalidade desse tamanho com tanta história obrigado a este pessoal né uma aglomeração grande e duas torcidas de massas queira ou não queira pro interior gaúcho mas eu acho que no Rio Grande do Sul se destaca também por ter duas rivalidades mais ou menos desse nível um pouquinho menos de rivalidade mas o Brapel que embora tenha muito mais tempo de clássico eles não se enfrentam tanto e o Brasil de Pelotas é sempre um pouquinho mais acima que o Pelotas mas ao mesmo tempo eles conseguem manter uma rivalidade inclusive esse ano o Pelotas venceu o clássico o Pelotas eu me lembro quando teve o acidente o que fizeram no estádio foi sensacional a torcida é polarizado clubes que estão sem divisão e tem uma torcida fiel é isso que faz a gente gostar de futebol mas um adendo aqui sobre as partidas que eu vejo que é uma coisa que eu observo que é uma coisa errada do futebol assim porque tu punia a torcida por uma trilha de poucos integrantes que fizeram na rua vamos supor e tu vai punir a torcida na arquibancada tu vai proibir a bateria a bandeira como é que tu vai te incentivando essa galera a torcer pelo time tu tá empurrando e de certa forma tu proibir isso não é a camisa não é a bateria que vai brigar não é a bandeira que vai brigar é o estado passando a sua incompetência de fazer a segurança pública pra proibição então se começa a proibir tudo vai no que a gente falou proibir a cerveja proibir os fogos proibir a bandeira proibir a própria torcida de entrar no estádio então você só proibir 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 e daqui a pouco as pessoas se afastam do esporte porque ele passa a não ser mais divertido daqui a pouco não é proibir de fazer gol pois é o jogador dependendo do jeito que ele comora toma cartão daqui a pouco você não pode mais comemorar daqui a pouco você não pode fazer mais nada dentro do estádio aí você vai ter uma geração de imbecis de pervil que vão em estádio só com ingresso a 200 reais o futebol subversivo fez uma postagem muito legal mostrando o Maracanã da década de 80 com o povão e você vê na cara das pessoas a felicidade de estar ali no seu domingo à tarde na geral e o Maracanã de 2015 numa foto vários negros povão mesmo na outra você via pelo exterior das pessoas da elite que estava ali nem curtindo o jogo assistindo o jogo pela telinha do celular fazendo selfie então assim é na contramão desse futebol moderno que a gente vai que a gente vê e é legal cara tem uma torcida do América Mineira da resistência americana que ela tem a camisa dela é bem bacana tem até algumas fotos também lá com ela tem uma camisa dessa que é nem paz entre as classes nem guerra entre as torcidas eu acho que é um lema do caralho que inclusive tem uma faixa também da torcida de esquerda do ferroviário do Bahia antifascista também Fortaleza eu acho que o lema é esse cara a rivalidade ela existe ela tem que existir foi o que você falou cara tem que ser uma guerra mesmo ali no canto no quem vai fazer mais barulho dentro do estádio mas é lembrar cara que do outro lado também está o trabalhador igual nós né cara é o cara que é show de fábrica igual a gente então eu tenho o maior respeito que tem amigos que tem amigos aqui vascaíno eu sou flamenguista tem amigo vascaíno tem amigo que se colou botafoguense que dentro do estádio cara eu quero destruir os caras no gogó mas depois a resenha tem que ser com respeito que é bacana o futebol é isso camaradas mas antes eu queria mandar vou passar para vocês aí fazer uma salvação mas eu já queria de antemão agradecer vocês numa sexta noite que está aqui com a gente a galera que está acompanhando aqui o grande Michael Chagas está entrando aqui agora chega de proibir pelo futebol popular isso aí fica o convite para acompanhar a gente no Instagram Facebook Twitter e acabamos de inaugurar o nosso canal no YouTube então quem puder se inscreve lá é importante para a gente poder habilitar algumas ferramentas ferramentas aí da plataforma e eu queria passar para vocês fazerem as considerações finais e eu queria que ambos começassem com o bolão aí com o palpite qual vai ser o placar de Tombense e Atlético e de Caxias e Grêmio você começa Carlos então vamos para o Tombense e Atlético eu acredito numa vitória da equipe de Tombos de 1 a 0 e Caxias e Grêmio dizer que eu acredito muito numa vitória de 2 a 0 do Caxias na Arena do Grêmio onde nos pênaltis seja decidido por 4 a 3 para o Caxias pega o sofrimento mas olha torcer para o Caxias é uma questão assim tudo é difícil mas nada é impossível e queria mandar também um abraço então para o camarada da juventude do PT o Ronald torcedor do Batacogo ali doente que estava falando que não ia sair mas não sai então continua aqui mas já mandei teu abraço então meu querido estava mandando mensagem antes só para salientar e depois não esquecer Evi seus placares vou seguir o relator e o caso na questão do jogo do Caxias com o Grêmio 2 a 0 e o Caxias levando nos penais eu sugiro que para o elenco do Caxias caso vença faça uma paródia um jogador fica na frente andando e os outros atrás seguindo para tirar a sala da cara do Renato Gaúcho obviamente então seria maravilhoso agora já o Tom Bense eu vou repetir o compito que eu dei hoje pela manhã no programa de rádio que a gente presenta todo dia das 11 ao meio dia já vou fazer o jabal obviamente eu estar na rede pela Tomo Sonoro FM 2 a 1 para o Tom Bense no sofrimento o jogo empatado durante a maior parte do tempo e um 2 a 1 na parte final no momento que o Gales esteja saindo desesperado para virar a partida seja penalizado com um contra-ataque mortal lembrando que o Tom Bense tem a vantagem fez melhor a campanha na primeira fase 2 a 1 da Tom Bense eu queria desejar a vocês muita boa sorte a torcida eu brinquei nos stories ontem que a gente faz as enquetes e os times do interior são sempre de lavada nos times grandes a galera gosta de ver o time pequeno lá beliscar o granão mesmo então desejo muita sorte o Caxias Tom Bense vou estar aqui na torcida fica também um pedido um convite para vocês manda um vídeo para a gente no domingo para a gente postar lá na página dos torcedores do Caxias e do Tom Bense espero que o final de domingo de vocês seja com muita polagem chimarrão cachaça cerveja churrasco e é isso o conselho que a gente dá aqui é beba no fim de semana faça churrasco e assiste futebol raiz valeu moçada obrigado boa noite para todo mundo só para lembrar e ressaltar que amanhã tem a final do campeonato candango entre gama e brasiliense e o jogo da volta vale a pena dar aquela é o clássico lá do centro-oeste você acabou dando meio que um spoiler que a gente vai fazer uma live aqui também sobre o gama vamos falar sobre o gama aí para frente fica ligado só agradecer também a oportunidade de estar aqui pela primeira vez conversando um abraço para o Carlos um abraço para toda a torcida do Caxias um abraço a você e o Kiko e deixar também para a gente refletir eu acho que estamos vivendo depois de algum tempo um momento em que o esporte começa a ser algo mais engajado principalmente no que nós estamos vendo acontecer na NBA nesse momento nos últimos dias depois de tudo que tem acontecido da questão racial nos Estados Unidos que já não é de hoje mas finalmente ali os caras estão opa, peraí acabou para com essa porra ah, vai quando estão na paramba aqui então o momento histórico que nós estamos vivendo é bom a gente observar porque talvez as coisas comecem devagarzinho a mudar sim não, é importantíssimo isso, cara o que a NBA e a NFL fez foi sensacional imagina a pressão porque lá são franquias envolve dinheiro para caramba e o que os jogadores da NBA e da NFL fizeram foi sensacional tomara, cara tomara que a gente chegue no fim de semana acho que é um sonho pelo processo que é feito em cima da garotada quando começa a se profissionalizar ganhar vive uma outra realidade começa a ganhar muito dinheiro muito cedo sem nenhuma estrutura mas seria um sonho ver a rodada do Brasileirão não acontecendo também pelo mesmo motivo seria muito legal se isso acontecesse aqui na América do Sul também pessoal valeu fica o convite aí para quem passar aí para a galera que não pôde acompanhar esse vídeo a partir de amanhã vai estar no canal do Futebol Subversivo no YouTube vai estar disponível lá para vocês compartilharem assistirem novamente com a galera de Caxias do Sul de Tomos e meu camarada Carlos quer falar mais uma última coisinha olha não vou deixar aqui senão ela me mata tá beleza obrigado por acompanhar Jaceira minha mãe mas enfim eu queria mandar um abraço para toda a galera do Tupi do Tom Mense para o Flamengo não tá Léo mas assim para ti também para o Vini principalmente que tiveram comigo nessa live mas também mandar um abraço para o pessoal do Grenar do Fascista da Falange Grenar do Grenar do Grenar do Grenar bacana beleza fechou pessoal vamos tomar uma agora agora valeu futebol de luta valeu 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 valeu